Te vejo nos sonhos Te vejo nas estrelas Eu sei que não dá mais pra gente se amar Te vejo os seus olhos Te vejo a sua boca Eu sinto que você já não quer mais sonhar Vem dizer que o meu sonho não se acabou Que o meu mundo não vive sem amor Que você não se cansa de me procurar Que o nosso mundo não vive se a gente não se amar Vem pra mim, diz que me ama Não esquece a nossa cama Que o nosso mundo é pequeno Se a gente não se amar Se a gente não se dar Se a gente não sonhar Vem dizer que o meu sonho não se acabou Que o meu mundo não vive sem amor Que você não se cansa de me procurar Que o nosso mundo não vive sem amor Que o nosso mundo não vive sem amor Se a gente não se amar Se a gente não se amar Se a gente não sonhar Vem pra mim Diz que me ama E não esquece a nossa cama E não esquece a nossa cama Que o nosso mundo é pequeno Se a gente não se amar Se a gente não se dar Se a gente não sonhar E não esquece a nossa cama